Quer assistir a nossa segunda aula do Código de Conduta Ética e Integridade para o concurso dos Correios? Então vem comigo! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Já deixa um like se você gosta desse tipo de conteúdo, faça sua inscrição, porque eu estou gravando, artigo por artigo, o Código de Ética dos Correios para o seu concurso. É um conteúdo que cai em todos os cargos e essa é a nossa segunda aula da sequência. Então se você ainda não assistiu a primeira, eu sugiro que você volte e assista. E eu vou fazer uma playlist aqui com todas essas aulas organizadas na sequência para você acompanhar. Então, por enquanto, tem só a aula 1 além dessa, vou colocar aqui embaixo o link, mas já já nós teremos uma playlist organizada. E essas videoaulas deram muito acesso, o pessoal interagiu, participou, então nós vamos seguir gravando. Se o meu conteúdo está sendo útil para você, não deixe de dar aquela força me dizendo aqui embaixo. Gente, o que nós vamos estudar hoje nessa segunda aula? Eu coloquei aqui para vocês que é a nossa aula 2. Nessa segunda aula, nós vamos estudar os princípios éticos fundamentais dos Correios, os deveres dos empregados em relação aos Correios e os deveres dos Correios em relação ao seu quadro de empregados públicos. Então, três artigos super importantes. Estamos vendo artigo por artigo, então continua me acompanhando aqui. Olha só, quais são os princípios éticos fundamentais que serão adotados, que vão nortear a atuação de quem trabalha no Correio? Lembrando que esses aqui são exemplificativos, porque o próprio código fala que não estão excluídos outros, que estejam mencionados de forma implícita, que apareçam aí em outras partes do código, mas esses aqui são os essenciais. Então, primeiro, dignidade da pessoa humana e respeito às pessoas. Os Correios, eles têm como princípio valorizar a vida, afirmar a cidadania, preservar a integridade física e moral, respeitar as diferenças, respeitar as diversidades dos grupos. Então, a dignidade da pessoa humana, que é também um fundamento da Constituição, esse respeito pelos seres humanos, independente de qualquer condição, é um dos princípios éticos dos Correios. A impessoalidade. A impessoalidade é um dos princípios da administração pública. Como os Correios, eles representam uma empresa pública, eles também seguem os princípios da administração pública. Então, a impessoalidade tem a ver com tratar todo mundo de forma igual, mas, principalmente, tem a ver aqui com preservar o interesse público sobre o interesse particular. O que os Correios fazem? Os Correios vão servir à coletividade. Então, o interesse público, o interesse da coletividade, vai prevalecer em relação ao interesse particular. Isso em tudo, né? Nas decisões, no uso dos recursos da empresa, em tudo. Ainda dentro dos princípios, nós temos a integridade, como um princípio ético dos Correios, que é a mesma coisa que honestidade, que probidade, né? Na realização dos compromissos assumidos. É necessário ter coerência entre o discurso e a prática. Os Correios, eles rejeitam, eles repudiam, eles não aceitam qualquer forma de fraude, de corrupção. Então, é preciso que quem trabalha lá tenha uma postura ativa, para identificar essas situações e para poder combater, porque a honestidade é um princípio ético dos Correios. A legalidade, mais uma vez, né? Estamos falando de uma empresa pública, que integra a administração pública indireta. Então, a legalidade tem a ver com cumprir com a legislação, né? Então, existe uma série de normas que se aplicam, né? Leis que se aplicam à atuação dos Correios, e você, que com a graça de Deus está me assistindo, vai trabalhar lá, vai ser aprovado ou aprovada no seu concurso, você vai ter que cumprir essas leis, cumprir as leis que se aplicam. Então, a legalidade tem a ver com cumprir as leis do país, né? Cumprir as normas internas que regulam as atividades e cumprir os princípios constitucionais também. O profissionalismo tem a ver com você fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? O desempenho profissional com responsabilidade, com zelo, fazer o seu trabalho com dedicação, né? Baseado em valores como lealdade, respeito mútuo, comprometimento com os resultados, excelência, aperfeiçoamento empresarial. Então, os Correios, eles são uma empresa, mas são uma empresa pública, né? Mas são uma empresa. Então, é necessário que você seja profissional. Em dado momento, a gente vai chegar nisso, mas tem a ver com se apresentar de forma adequada, usar a vestimenta correta, né? De forma decente, dependendo do cargo que você vai ter, você vai ter o seu uniforme. Então, profissionalismo. Da mesma forma que se você estivesse trabalhando em uma empresa privada, os Correios são uma empresa pública, mas você tem que agir, ter uma postura profissional. Sustentabilidade. É um princípio que se relaciona com respeito ao meio ambiente. Então, lá nos Correios, isso significa atuação com responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural, agir de forma equilibrada, respeitando o direito à vida das gerações atuais e futuras, e por aí vai. Ainda, dentro dos princípios, para a gente poder terminar, essa parte de princípios éticos, o último princípio que você vai ter que lembrar é a transparência. Transparência significa a visibilidade dos critérios, né? Que norteiam as decisões e ações. No sentido, assim, de você ter muita clareza, de você saber exatamente o que tem que ser feito em cada situação, uma vez que você trabalha nos Correios. Então, ter uma comunicação objetiva, ágil e acessível, sempre observando a confidencialidade. Porque tem algumas informações que podem ter o acesso limitado em razão dessa confidencialidade, mas a transparência tem a ver com clareza clareza na divulgação dos processos, com você saber exatamente o que precisa ser feito em cada situação. Então, vimos os princípios éticos fundamentais do Correio. E agora nós vamos ver, né, o artigo, esse foi o artigo quarto do Código de Ética e Integridade, a gente ainda vai ver nessa aula o quinto e o sexto. O quinto são os compromissos dos Correios em relação aos seus empregados, em relação a você que vai trabalhar lá. E, em seguida, nós veremos o compromisso dos empregados em relação aos Correios. O que você, enquanto futuro empregado público ou empregada pública dos Correios, vai ter que fazer uma vez que você for trabalhar lá. Então, olha só. O compromisso dos Correios em relação aos empregados. Primeiro, você vai ter que buscar meios, perdão, os Correios vão, em relação a vocês, buscar meios para propiciar um bom clima organizacional. Criando e mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro. Gente, o que é o clima organizacional? É o ambiente da empresa. É o quão bem ou mal o empregado se sente quando ele está lá na empresa. Então, propiciar um bom clima organizacional é criar um clima de trabalho bacana, ameno, sem assédio moral, né, um clima de trabalho seguro para você trabalhar lá. Os Correios também vão divulgar as informações, né, não só aquelas exigidas por lei, mas quaisquer informações que são importantes para os empregados poderem desempenhar o trabalho deles de forma completa, objetiva, tempestiva e igualitária. Os Correios também vão estimular, entre todos os integrantes da equipe, cumprir este código de ética, garantir a existência de canais formais de comunicação para acolher e processar as demandas dos empregados, inclusive para denúncias de ordem ética. Isso tem a ver com ter uma ouvidoria, um canal para você poder acolher, né, receber as demandas dos empregados. Então, o Correio tem este compromisso, preservar a privacidade e a confidencialidade das informações pessoais dos empregados. Hoje tem a lei de proteção de dados, né, que trata também dessa questão, exceto, né, nas situações previstas em lei. Por exemplo, chega um ofício do juiz pedindo uma informação sobre um determinado empregado, né, aí os Correios têm que fornecer, mas via de regra existe essa preservação dos dados dos empregados. Os Correios também vão promover a igualdade de oportunidade para todos os empregados, sempre usando o mérito, né, para ascensão, uma vez que você está lá dentro. Tem que promover ações para evitar o assédio sexual e moral, que representam um grande problema hoje nas organizações. Então, os Correios, eles estão atentos a isso aí. Tem que respeitar também a liberdade de associação sindical, né, os sindicatos, e manter diálogo com as entidades que representam os empregados, promover a diversidade na empresa, diversidade de gênero, né, de orientação sexual, de cor, de raça, e combatendo qualquer forma de discriminação, ou seja, discriminação de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, de condição social. A própria existência de um concurso para selecionar o seu quadro permanente de empregados já é uma forma, né, de se preservar o mérito, de se combater as discriminações, discriminações, os preconceitos. Os Correios também vão em relação aos seus empregados, né, agora nós temos algumas abstenções. Ah, não, perdão. Já terminou aqui, ó, gente. Ó, eu me confundi. O compromisso dos Correios em relação aos empregados termina em acabar com todas as formas de discriminação. Então, não serem permitidas discriminações. E aí a gente passa, agora sim, agora tem bastante coisa, a gente passa agora para o compromisso dos empregados em relação aos Correios. O que que você, enquanto futuro empregado ou empregada pública, vai ter que fazer em relação aos Correios. E a gente tem abster-se de, né, tá no artigo 6º. O que que você não pode fazer enquanto empregado ou empregada dos Correios? Você não pode fazer uso de informação privilegiada obtida no exercício profissional, né, para realizar negócios de outra natureza, né, em benefício próprio ou de terceiros. Então, vamos supor que a sua mãe vem de Avon, vem de Natura, e ela quer descobrir o endereço de uma pessoa para poder ir lá na casa dela e entregar uma encomenda. E aí você que trabalha, né, na área administrativa dos Correios, corre lá, localiza, né, pelo CPF o endereço dessas pessoas do Correio, tem endereço de todo mundo cadastrado, aí você vai pegar aquela informação lá que você só tem porque você trabalha nos Correios e vai passar para a sua mãe achar a cliente dela de produtos de beleza de forma mais fácil? Não, porque você, enquanto empregada, tem que se abster de fazer o uso das informações que você tem acesso lá nos Correios para a sua vida pessoal. Você também não pode se abster a coisas que você não pode fazer, você não pode também estabelecer relações comerciais, né, exceto aquelas decorrentes de contrato do serviço ou profissionais com empresas concorrentes ou parceiras dos Correios, né, bem como com aquelas que o Correio pretenda ter alguma participação. Então a gente sabe hoje que tem algumas logísticas privadas, né, que fazem entrega de encomendas, tipo a Jetlog, né, a própria Log, L-O-G-G-Y, ou outras, quer dizer, você vai trabalhar nos Correios e também trabalhar nessas empresas para estar serviço? Não, porque de certa forma elas são concorrentes dos Correios. Então você não vai poder trabalhar para nenhum concorrente dos Correios. Ainda dentro das abstenções, né, coisas que você não pode fazer. Usar meios fraudulentos, né, fazer uso de fraude para induzir as pessoas a erro, para obter vantagem para você ou uma desvantagem para alguém. você não pode pleitear, solicitar, provocar, sugerir, exigir, receber, fornecer, prometer ou dar qualquer tipo de ajuda financeira, né, para você ou para terceiros para poder cumprir a sua missão para influenciar o colaborador. Então assim, você falar para a pessoa assim, ó, o valor, por exemplo, você vai ficar na área administrativa, o valor desse CDX é 40 reais, mas se você quiser que eu dou um jeitinho dele chegar mais rápido, me paga 50 aí, né, não pode de jeito nenhum, claro que eu nunca vi ninguém nos Correios fazendo nada do tipo, né, por razões óbvias, imagino que você também não viu, mas é só um exemplo, não pode, né, oferecer ou receber ou então falar que o seu colega vai resolver mais rápido mediante uma ajuda em dinheiro, não pode obter nenhum tipo de vantagem financeira, além, né, da remuneração que você já vai receber pelo seu emprego público. Também não pode, assim, aqui são as abstenções, né, agora a gente vai ver o que você pode fazer, o que você deve fazer como empregado dos Correios. Adotar, né, boa prática de mesa e tela limpas, ter a sua mesa de trabalho organizada, a tela do computador limpa, só com os links do trabalho aberto, não deixar acessível aos clientes, né, aos outros empregados e tudo, qualquer pessoa que não esteja autorizada, não deixar as informações ali do trabalho disponíveis para terceiras, você vai ter que utilizar de forma adequada as informações e os recursos disponíveis, falei que a gente ia chegar nessa parte, né, dos compromissos, se apresentar com a vestimenta adequada ao exercício da função, então, se você trabalha num setor que tem uniforme, você tem que usar uniforme, se você não trabalha, se o seu setor não tem uniforme, você tem que estar com uma vestimenta decente, adequada para o ambiente de trabalho, sempre brinco com os meus alunos da graduação, né, que vão entrar em estágio aí, que estão ingressando na vida profissional, que tem as roupas proibidas, né, no ambiente de trabalho, short, short, proibido no ambiente de trabalho, boné, proibido no ambiente de trabalho, né, camisa do seu time, seja ele campeão ou perdedor, proibido no ambiente de trabalho, então, é provável que você vai ter uniforme, mas você tem que se vestir de uma forma decente, adequada, para o mercado de trabalho, na sua vida pessoal, você pode se vestir como você quiser, né, mas no trabalho tem que ter essa adequação, conhecer, cumprir e colaborar na disseminação deste código de ética, tem situações que caso ocorram, você tem que comunicar para os seus superiores, então, tem a ocorrência de incidentes, né, que possam provocar a violação de dados pessoais, então, se houve algum vazamento de dados, você tem que levar para o setor de TI, para o setor a competente, qualquer ato ou fato contrário ao interesse dos Correios, você tem que levar os seus superiores, você tem que cumprir todos os compromissos profissionais assumidos perante os demais empregados e com a empresa, não pode privilegiar interesses pessoais, familiares, afetivos ou de terceiros, não pode passar a encomenda da sua vovó querida na frente das encomendas dos clientes, não pode ter uma atitude assim, ainda dentro dos compromissos, né, você tem que evitar um, isso sempre dá polêmica quando eu falo assim ética, isso está em todos os códigos de ética, como eu trabalho com praticamente todos os códigos de ética para concurso, só, você tem que evitar comportamento público inadequado, você não pode participar de grupos inidôneos, nem exercer uma atividade socialmente reprovável, por exemplo, você pode trabalhar nos Correios e manter em paralelo uma casa de prostituição, não pode, porque explorar a prostituição alheia é crime, isso aqui sempre dá polêmica que o povo fala assim, ah, na minha vida pessoal eu faço o que eu quiser, né, o lugar que eu trabalho não tem nada a ver com isso, pois bem, para fins de prova, de concurso, o lugar que você trabalha tem sim a ver com isso, então você não pode trabalhar nos Correios e fazer nada de errado de moralmente reprovável na sua vida pessoal, pelo menos para fins de prova, né, se você acha isso aí polêmico, comenta aqui embaixo, porque toda vez que eu falo isso no código de ética, o pessoal dá polêmica, você tem que ser esperto na hora da prova e marcar igual está na lei, ainda que você não concorde, né, que na sua vida pessoal você vai fazer um tanto de coisa, né, que os seus superiores lá no Correio não aprovariam, mas para fins de prova você vai ser muito certinho, certinha, você vai sempre agir de forma idônea, você tem que exercer as responsabilidades profissionais de gestão com transparência e equanimidade, orientando e motivando os outros empregados, os colaboradores para criar um ambiente de trabalho saudável, propício à excelência, à produtividade, cumprir as normas, divulgar o código de ética, você tem que ser aquele empregado padrão, feliz, que motiva todo mundo, que faz o seu trabalho bem feito, ok? Você não pode eximir-se de participar, você não pode participar de atividades que caracterizem conflito de interesses, né, em relação às atividades dos Correios, você vai comunicar aos canais adequados quando esse tipo de situação acontecer, você sempre vai obter prévia autorização da empresa para publicação ou exposição em outros ambientes, né, de estudo, pesquisa, parecer ou outro trabalho de sua autoria ou participação que envolvam conhecimentos relacionados aos Correios, então vamos supor que você trabalha no Correio e está fazendo uma pós-graduação, um mestrado, que você quer fazer um TCC ou a sua dissertação sobre algum assunto que você lida lá nos Correios, você tem que pedir autorização dos seus superiores para isso, muita atenção, você tem que preservar os interesses e zelar pela imagem da empresa, né, dos Correios em ambiente interno ou externo, você não pode associar a imagem, a marca dos Correios a nenhum tipo de informação negativa, inclusive eletrônica, então você não pode fazer uma postagem nas redes sociais xingando os Correios, né, por razões óbvias, você tem que preservar a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem dos colegas de trabalho e ter um bom relacionamento com eles, né, interpessoal e profissional, pode fazer greve? Pode, mas, no exercício do direito de greve, o patrimônio da empresa tem que ser preservado e o direito de ir e vir dos empregados e dos clientes, você também tem que preservar a integridade dos documentos, de registro, dos cadastros, do sistema de informação, não retirar, todo código de ética tem isso também, não retirar das dependências dos Correios nenhum objeto que você não esteja legalmente autorizado, então não pode pegar os pertences lá dos Correios, nem levar para casa, nem emprestado, sempre vai preservar os interesses dos Correios em relação a clientes, órgãos governamentais, instituições financeiras, fornecedores, etc. Você sempre vai respeitar, né, o sigilo, já bem que falamos sobre isso, né, profissional, sobre as informações que você tem acesso na sua atividade, inclusive o sigilo das informações dos clientes, então pode ser que você tenha acesso a alguma informação também nacional, né, que não foi divulgada, então você tem que zelar, preservar as informações das pessoas cujos dados você lida em razão do seu trabalho e incentivar os seus colegas a fazer o mesmo, só pode quebrar o sigilo quando essa quebra de sigilo for permitida pela lei. É necessário que você respeite também a produção intelectual e reconheça os méritos relativos aos trabalhos desenvolvidos por seu colega, nada de roubar a ideia do coleguinha e expor na reunião, independente da posição hierárquica, respeitar o trabalho dos colegas. Também é preciso resistir a pressões que visem obter favores, benesses ou vantagens indevidas em relação a atividades imorais, ilegais ou antiéticas e denunciar, então o seu colega está te incentivando, te pressionando para fazer alguma coisa que você sabe que é legal, você tem que denunciar ele. Eu sei que na prática essas coisas não são tão simples assim, mas na prova, não é que eu acho que eu não tenho que denunciar, mas eu sei que você pode ficar empurralado na posição complicada, torcemos para que isso não aconteça, mas para fins de prova você sempre denuncia, você não compactua com coisa errada, você tem que ser cortês, leal, dedicado, honesto, cooperativo e responsável, sempre respeitar as diferenças individuais de cada um, dos clientes, usuários e colaboradores, você não pode agir com preconceito de raça, de sexo, de nacionalidade, de cor, idade, religião, cunho político, hoje em dia a política dá muitos conflitos nas organizações, não pode, imposição social, e por fim, você tem que ter respeito à hierarquia, só que sem temor de denunciar até mesmo os seus superiores hierárquicos, se você souber que eles estão fazendo alguma coisa irregular. sei que na prática isso também não é tão simples, para fim de prova, está sabendo que o seu chefe está fazendo alguma coisa de errado, você vai denunciar ele no canal competente. E por fim, você vai zelar pelo patrimônio dos correios, você vai zelar pelos bens da empresa, de quem seja usuário ou detentor e dar sempre a correta destinação para os bens, para o patrimônio da empresa. Finalizamos aqui então o compromisso dos empregados em relação aos correios e se você gostou dessa videoaula, vem comigo porque vai ter a parte 3, 4, 5, nós vamos seguir aqui estudando artigo por artigo deste Código de Conduta Ética e Integridade para você poder ser aprovado na sua prova independente do cargo. Um grande abraço e até mais! Norte Código de Conduta todos goodbye às eras! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.